Bom, estamos aqui hoje com o bandolinista Jorge Cardoso. É um grande prazer recebê-lo aqui no primeiro Enabam, Encontro Nacional de Bandolinistas. E eu já vou começar fazendo uma pergunta que é simples e difícil ao mesmo tempo. Quem é o Jorge Cardoso? Olha, muito obrigado inicialmente, Rafael, por esse convite. E estar abrindo aqui esse evento que eu sempre sonhei em participar, é uma honra para mim. É uma coisa pioneira, uma força pioneira que você está tocando. E eu te desejo todo sucesso de antemão. Sabe que nós estamos juntos nessa luta, e é a luta nossa, da melhor qualidade da nossa prática musical brasileira, do nosso bandolin brasileiro. Bem, eu até emocionado que estou, gostaria que você repetisse mais uma vez a pergunta, para não me perder. Quem é o Jorge Cardoso? Resume para nós aí. Olha, essa pergunta é uma pergunta, é um mantra que a gente tem que estar sempre repetindo, né? Do autoconhecimento. Eu busco sempre me autoconhecer com essa pergunta. Mas o Jorge Cardoso, posso dizer, assim, falando um pouco de mim, que sou uma pessoa extremamente apaixonada pela música, pela música popular brasileira. E o bandolin é esse instrumento pelo qual a gente faz a música, é um instrumento pelo qual a gente materializa essa paixão, né? Que já vem aí, eu comecei com 15 anos, já vem com uns 31 anos de atividade musical, né? Muita estrada, muita... Enfim, e essa perspectiva da internet, de a gente expor isso, é maravilhoso. Então a gente podia dizer que o Jorge Cardoso é basicamente um músico romântico, um apaixonado pela música. Sim, sim. Eu tenho muito de romantismo e também dessa coisa da paixão. A paixão move as nossas vidas, né? Eu acho que a gente tem que cultivar isso. Isso a gente... É como se fosse um ciclo, né? A gente se apaixona pela coisa e aquilo move a nossa... A próxima coisa que vem e aí a gente vai descobrindo novas coisas. E começou assim, viu, Rafael? Quando eu comecei a tocar bandolinha, eu nunca tive a pretensão de tocar. Eu gostava de música, a mãe me deu instrumentos porque eu era uma criança muito agitada, queria fazer muitas coisas e tal. E a mamãe foi me dando presentes e esses presentes eram instrumentos. Meu pai também tive esse apoio familiar. E o tempo foi passando até quando eu comecei aos 14 anos a tocar um violão. Depois, por iniciar, tive a própria... O cavaquinho. Tinha vontade de solar um instrumento. Mas aqui em Fortaleza, naquela época, em 1984, por aí, era um período, assim, um pouco... Assim, muito carente, né? Não tínhamos instrumentos, tínhamos professores de música. Eu não conhecia sequer quem me ensinasse. Então, o bandolinho foi um presente de 15 anos, de minha mãe. E esse presente, você vê a mãe da gente, o papel que tem na nossa vida, a importância, né? Sensibilidade. Pois é. Então, você vê que a mãe de Jacob foi que deu o bandolinho a ele. A Jacob do bandolinho. Então, assim, eu acho que Deus faz as coisas perfeitas, né? E Deus, eu agradeço... Ontem mesmo, eu estava agradecendo a ele, a mãe que eu tive, ao pai que eu tive, né? Então, eles foram fundamentais. E ainda são. De maneira, Rafael, que comecei com o bandolinho sem pretensão, tocando de forma... Primeiro com o dedo, o dedo indicador, depois com o segundo dedo, mas sem saber onde posicionar. E aquilo, às vezes, me cansava, não sabia afinar. E botava o bandolinho lá em cima do móvel, me deixava, e aquilo ficava. Não tinha uma orientação. Enfim, o tempo passou e eu acho que Deus, vendo aquilo, mandou alguns anjos da guarda me ajudarem. Anjos materializados, né? Vivos, né? Eu sempre digo que a gente está sempre sob o amparo, né? Isso aí. Lá do homem de cima. E ele foi sempre muito bom comigo, graças a ele, né? Então, de maneira que um belo dia, chegou um senhor, amigo do meu pai, que é o seu Moura, né? Parece que é parente meu, porque eu também sou Moura. Jorge Antônio Cardoso Moura. E esse senhor Moura, ele era da Marinha, já foi para o andar de cima, e tocava o bandolinho. Foi a primeira pessoa que eu vi tocando o bandolinho. Trouxe um violonista e eu fiquei encantado em ver o senhor Moura tocando o bandolinho. E eu disse assim, olha, é coisa linda esse aí, que maravilha. E eu não sabia de nada, não sabia realmente. E ele começou a me levar ao Clube do Choro daqui, de Fortaleza. Uma casa, uma casa onde se reuniu de forma espontânea, informal, e tinha uma série de regras e tal. E eu fui tomando conhecimento com o Choro. E o Choro é o contexto onde se insere o nosso bandolinho brasileiro, assim, na sua grande, maior parte das vezes. Hoje está bem mais ampla a coisa, mas naquele tempo era essencialmente assim. De maneira que eu já tive uma outra visão da coisa. E um belo dia, em Rodas de Choro, minha mãe promovia algumas Rodas de Choro, porque a gente ia encontrar um dos chorões daqui. E eu tive a grande sorte de conhecer um senhor, um senhor militar, bem sério. todo bem sério, assim, de mão cruzada, assim, ouvindo eu tocar. E eu tocando Doce de Coco, me pregar. Mas não era organizadinho como hoje. E ele, eu tocava do meu jeito, né? E ele chegou, depois quando acabou a Roda de Choro e tal, ele chegou e disse assim, olha, eu conheci Jacó do Bandolim. Eu fui aluno de Lupeço Miranda. Morei no Rio de Janeiro, 30 anos, não sei o que, e tal e tal. E se você quiser, eu posso te passar algumas técnicas, né? E eu me lembro, me recordo ainda hoje, que eu queria um estojo para o meu bandolinho, porque eu não tinha estojo aqui. E a primeira pergunta que eu esperei, assim, ele respirar, quando ele respirou, eu perguntei, você tem algum estojo que possa me vender para o meu bandolinho? Então, sempre fui, assim, muito cricrito nessas coisas. Então, ele ficou, ele disse, olha, se você continuar como está, não vai para muito longe, não. Mas, se você escutar o que eu tenho para lhe dizer, eu posso lhe ensinar algumas coisas. Então, ele já deu, assim, uma voadora em cima, assim, já, entendeu? E eu fiquei, assim, naquela hora, disse, olha, eu tenho duas alternativas. Ou eu ignoro o que ele fala, ou eu escuto, né? E eu optei pela segunda. Eu vou escutar o que ele tem para me dizer. E qual é a mensagem, né? Vamos conhecer. Esse cara era o Elismar Pontes? Exatamente. O meu grande amigo, o meu grande mestre, o meu primeiro professor de bandolinho, Elismar Holanda Pontes. Grande amigo, né? Amigo nosso, da nossa família. Há mais de 20 anos, aqui em Fortaleza. Uma pessoa, uma pessoa inesquecível aqui, para todos nós aqui. E ele me passou a escala, né? A escala, a escala cromática, né? A posição. Aquela coisa toda. Como palhetar o bandolinho, a mão. E ele falava, olha, essa forma de encordar o bandolinho aí, se o Jacob ouvisse, ele ia te dar uma bronca. Então, assim, eu não tive o Jacob me ensinando do meu lado, mas eu tinha um representante, um monitor, né? Uma pessoa que conviveu, frequentou a casa de Jacob, e era um dos poucos a frequentar, inclusive. E isso, assim, ao longo de muitos anos, as frases dele ainda ecoam na hora de estudar o bandolinho. Ele disse, olha, Jorge, na hora de tocar, vê se levanta essa cabeça aqui, não baixa muito aqui, faz assim, olha, Jorge, isso aqui não agrada, isso aqui que está tocando não agrada, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então, essas opiniões dele serviram de balizamento. E ele dizia sempre, olha, eu não sou professor, eu não tenho, eu tive a sorte de conviver com os músicos, com os chorões, eu fui aluno do Meira, do Jaime Florencio, eu fui aluno do Claudio Andor Cruz. Olha só. Eu convivi com o Lopecio Miranda, e ele era mais em si, ele estudou junto com o Del Rian, os dois estudaram na mesma época, e, enfim, ele era um sujeito muito curioso, dentro das possibilidades dele, ele era um oficial da Maria Mercante, então ele vivia internajando, para lá e para cá, então ele não tinha condição de manter uma família, de ter uma família, de tocar bandolinha, não tinha condição de, ele era exclusivo do serviço, mas era um apaixonado, e transmitiu essa paixão para mim, essa paixão musical. E esse foi o meu primeiro professor, então eu sempre digo, Rafael, que eu tive três professores aqui no plano, e um quarto professor foi o Jacob, que até hoje ele nos baliza, ele nos está sempre presente, com essa personalidade forte dele. O segundo professor foi indicado pelo próprio Elismar, que ele dizia, Jorge, olha, você está indo para Recife? Eu ia para aquela escola técnica, você sabe que eu sou formado em arquitetura, e eu me formei antes, e na época eu estudava na escola técnica, eu era estudante do curso de edificações, então eu ia fazer um encontro lá em Recife, uma coisa assim, e ele me falou, olha, não deixa de conhecer o Marcos César. Então, conhecer o Marcos César de Oliveira Brito, esse bandolinista fantástico, esse professor, esse educador, esse amigo de mais de 20 anos, acho que sim, foi uma coisa... Marcos, Marcos, que inclusive já esteve com a gente aqui, dias atrás, no Enabã, grande presença. Olha aí que maravilha, é uma honra para mim, pois é o que eu estou lhe dizendo, eu estou honrado em estar ao lado dessa turma que eu sou fã. Então, o Marcos, ele foi fundamental para mim, eu não seria o que eu sou hoje, se não fosse as orientações do meu querido Marcos César, o marco da carreira, o marco da carreira, duplo sentido até, a forma de a gente se expor, expor a nossa admiração. Então, o Marcos, quando eu ouvi, ele não foi um professor, assim, como é que se diz? Formal. Mas as informações que ele me passou foram fundamentais. Então, eu não tinha noção das questões teóricas da música. Quando eu pedi um material para ele, no arquivo dele, ele era como se fosse o Jacó, o Jacó nordestino, ele tem tudo organizado, tudo em fichas, tudo, sabe, um rigor, sabe, um educador, ele, muitos dos músicos de Pernambuco, de Recife, ou foram, ou, enfim, passaram pela escola Marcos César, a escola Marcos César de Choro. Então, ele me disse, olha, Jorge, eu sempre dei muito valor à erudição, esse aspecto, né, do movimento armorial de Pernambuco, né, a proposta cultural da gente. Ele dizia sempre, pra mim, o que Jacó fez é maravilhoso, o que o Pixinguinha fez foi genial, o Radamé, esses caras estão no altar, mas a gente tem que ter um compromisso de fazer alguma coisa nossa, alguma coisa, sabe, então, essas dicas, elas ecoam ainda hoje em mim, e às vezes eu fico pensando, eu acho que eu não cumpri ainda essas dicas direito, sabe, às vezes me dá aquela sensação de insatisfação de não ter ainda cumprido, mas, eu agradeço a Deus, pra tentar me conformar, de ter conhecido Marcos César. então, em várias situações, eu tenho, passou, ele foi a pessoa que me convidou, eu disse pra ele, olha, eu tenho um sonho, eu, na época eu tinha 19, 20 anos, mais ou menos, na casa dele, e eu disse assim, olha, eu tenho um sonho que é tocar com orquestra, mas eu acho que eu não vou conseguir isso, não, eu não tenho formação, ele disse, olha, você quer tocar? Se você quiser, eu consigo, você toca, e ele, ele colocou tocando com a orquestra sinfônica do Recife, no Teatro Santo Isabel, foi o meu primeiro conceito de retratos, de um conceito do seu conterrâneo, genial, Adamérez, Nathalie, e pra mim foi uma coisa fortíssima pra minha carreira, e ele me disse uma frase, uma das frases famosas dele, e foi assim, olha, você, daqui a 10 anos, você vai me dizer alguma coisa desse conceito, que você tocou agora, você vai tirar as conclusões, não é agora, foi um conceito muito bonito, mas, então, eu acho que hoje, depois de mais de 20 anos, ainda hoje, eu me venho essas frases dele, então, ele foi o segundo, e ele me deu as toques, procura, e ele mostrou muita partitura, dos compositores, arranjos que ele fez, eu tive a grande honra, também, de gravar o primeiro disco, do lado dele, tocando cavaquinho, o disco da Oficina de Cordas de Pernambuco, que foi lançado, se não me engano, em 93, 94, no exterior, depois, o mesmo produtor veio aqui em Fortaleza, a gente gravou um segundo, foi viagem sonora pelo Nordeste do Brasil, enfim, então, eu já tinha dois, esses dois professores aí, e fui seguindo, então, na minha, na minha, na minha caminhada, eu me formei em 94, em 96, eu gravo o meu primeiro disco, eu aprovei, foi aprovado, um patrocínio, meus discos, todos foram com base em patrocínio, de lei, incentivo à cultura, bom que se diga isso, então, eu fiz esse disco, com o apoio da lei, Jerez Satti, que é o nome do governador, da época, de cultura, e gravei no Rio de Janeiro, então, eu tive a outra sorte, imensa, uma luz, de ter escolhido, de ter podido gravar o disco, com o Luciano Arrabelo, o Cavaquinho, o Mário Escarrilho, o violão, seis cordas, diretor musical, Tony, sete cordas, Jorginho do Pandeiro, e as participações de Paulo Sérgio Santos, de João Lira, e esse disco foi indicado para o Prêmio Shark, então, o som de bandolim, é o som de bandolim, e esse disco, um dos primeiros discos que eu ouvi de bandolim, assim, depois, logo depois do Jacob, foi esse disco, assim, encontrei, encontrei na loja para comprar em Porto Alegre, e não tinha muita, muita referência de, assim, nas lojas não tinha muita, muita coisa de, de choro, discos dos, dos instrumentistas, tinha mais aqueles discos coletâneos, assim, meio genéricos, sabe, que a gente não sabe quem está tocando e tal, e aí um dia eu vi, tinha a capinha lá, amarelinha, assim, só, som de bandolim, eu disse, ah, não conhecia, eu vou levar, não parece ser aqueles, aqueles discos coletâneos, qualquer nota, assim, que a gente encontra no balaio lá, e eu levei, me lembro que fiquei, fiquei bem feliz, tirei músicas dali, me lembro que tinha o, Moto Perpétuo, nesse disco, é, é, exatamente, umas coisas que incentivaram também a estudar bastante, mas, conta lá, foi para o Rio de Janeiro, gravou esse disco, exato, em 96, agora, um ano antes, se, é, por intermédio do Marco César, é, um, um bandolinista, que, que também mudou a minha vida, sem, assim, a nossa relação de amizade, e, que a gente, inevitavelmente, aprende com ele, eu aprendi muito também, é, observando os grandes, os grandes bandolinistas, né, eu tive essa sorte, de ter amizade com eles, me conhecerem e tal, e eu conheci a Milton de Holanda, conheci em 93, 94, tem até uma foto ali, que não dá para mostrar, mas, ele, ele bem novinho aí, em Brasília, foto, acho que foi Fernando César que fez, eu tenho aqui comigo, e conheci a Milton, ele veio aqui em Fortaleza, Marco César, eu estava com uma passagem para ir para Recife, que eu queria lá, e ele disse, olha, não venha não, fique aí, porque está o Américo, que é o pai do Amílton, está aí para ir com os meninos, eles vão aí para Fortaleza, e, e, e eu conheci, eu me lembro, como se fosse hoje, Américo, César, Sete Escordas, Amílton, Bandolin, e o Pinheirinho, que é cearense, que mora em Brasília, bandeirista maravilhoso, e eles tocando, eu fiquei encantado, simplesmente fiquei impressionado, sabe, eu não conhecia, não vi dois irmãos, assim, falando a mesma, a mesma linguagem, e uma, como eu posso dizer, uma desenvoltura, e uma fazenda da música, um tom nosso de cada dia, sabe, uma coisa natural deles, igual a falar, igual a respirar, então, aquilo foi muito forte para mim, eles bem jovens, e o pai, né, também de formação militar, assim, disciplinado, então a gente via que tinha uma estrutura muito forte, que sempre guiou o trabalho deles, e eu fiquei muito amigo deles, e em especial do Amílton, porque ficava naquela coisa, naquela conversa infinita, de música, bandolim, e eu acho que ainda tem até hoje as cartas, eu mandava cartas naquele tempo para ele, mandava cartas, não tinha e-mail, não tinha, então, era nessa base, e o Amílton muito jovem, mas eu fiquei impressionado, e chegando em Brasília, certa vez, a gente ficou trocando ideias, eu disse sim para o Américo, o Américo, assim, o Amílton, o Amílton, é o cara, viu, esse garoto aqui, ele é impressionante, aí o pai dele, eu me lembro, o Amílton é bom, mas tem outros, eu falei, não, esse garoto aqui não é brincadeira, não, então assim, a gente brincava muito, como até hoje brinca, tudo hoje, a gente, ocupado nessa roda-vida, que a gente, pai de família, essa coisa, a vida mudou muito, mas a admiração é sempre crescente, do trabalho que ele fez, do legado que ele tem feito, então, ele, até no site dele, eu fico até feliz com isso, ele agradece, a minha, os bate-papos, eu acho que tem algum incentivo, enfim, alguma coisa desse tipo. sempre tem troca de ideias, né, a própria proposta desse encontro que a gente está fazendo hoje, dos encontros que eu, que eu venho fazendo, com os outros bandolunistas, é chegar no final, e a gente conseguir, dessa troca de ideias, de saber um pouco da história de cada um, de saber o que cada um, pensa sobre o bandolim, porque hoje a gente consegue ver, todos os músicos que estão aí em atividade, tocando, a gente consegue ver, seja num show, quando eles vêm aqui na cidade onde a gente mora, ou, principalmente pela internet, a gente coloca ali, digita, a gente vê o Jorge Cardoso, a gente vê o Hamilton, a gente vê o Del Rian, a gente vê todo mundo, o Marcos César, enfim, até o Rafael Ferrari, a gente vê, então, a gente tem isso, né, de uma forma mais fácil hoje em dia, o que a gente não tem, é um debate mesmo, em torno das ideias de cada um, troca de ideias, e agora, tu contando essa história, é muito legal, porque a gente vê como é importante a convivência humana, antes da música, né, aí a música meio que pode ser o conector, né, dessas pessoas, né, através da música, a gente, eu te conheci, tu conheceu o Hamilton, conheceu o Elismar, através da música, então a música meio que conecta as pessoas, né, mas no fundo, o que a gente, o que fica, e o que influencia na nossa vida, são essas trocas de ideias, né, são esses bate-papos, às vezes, nos bastidores, é, não é nem a coisa de tocar muitas vezes, é, é realmente saber o que o outro sente, o que o outro pensa a respeito da música, da vivência musical, do próprio, do instrumento, enfim, do estudo, da técnica, que é essas coisas que eu quero levantar aqui, nesse primeiro Enabam, nesse Encontro Nacional de Bandolunistas, pra gente poder, dessa primeira, desse primeiro Encontro, dessas primeiras trocas de ideias, a gente causar aquela pulga atrás da orelha, como a minha mãe dizia, né, deixar a pulga atrás da orelha, coçando ali pro pessoal, e se autoestimular, né, a trocar ideia, a conversar nos fóruns, a participar, usar a internet também, pra gente tá mais próximo, por exemplo, quando, agora tu contando a tua história, lá, lá de trás, do início, as pessoas, que tu teve a sorte de, de ter perto ali, que te, te disseram coisas importantes, né, não foi um cara que chegou tocando pra caramba, e tu ficou, ah, eu quero aprender com esse cara, não, o cara, ele te, te disse uma coisa importante, ele te fez acreditar nele primeiro, né, com a personalidade dele, e aí, daquilo, resultou um estímulo, pra ti, crescer, intelectualmente, musicalmente, dentro da, dentro da música, eu acho isso bacana, e, 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 e na minha vida também foi, 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 foi um pouco assim, eu sempre, por não ter tido também professor, eu sempre, observei as, as pessoas, e sempre fui conversar com elas, né, eu sempre procurei ir lá conversar, pra saber o que ela pensa, tomar um café ali, sentar, almoçar com ela, ou me informar, ou na casa dela, ou na minha casa, né, acho que essas, essas trocas de ideias, são muito, muito valiosas, né, são sim, eu queria te fazer, um, tu falou muito da vivência, né, pra lá, e pra cá, a vida, indo pro lado, tu indo pro outro, sempre a música, meio que, te carregando, pra um caminho, que te aproximava, cada vez mais, dos músicos, da história, e tudo mais, a gente falou um pouquinho, também sobre, quer dizer, a gente não falou diretamente, mas eu consigo perceber, nesse teu histórico, principalmente no início, a dificuldade que é, a gente não ter, um material, um conteúdo, pra pesquisar, uma coisa, mais consistente, assim, mais, existente, né, em termos de, de conteúdo mesmo, um lugar, ou um material, que a gente possa pesquisar, pra, pra poder obter informação, que poderia nos facilitar, a vida, nos dar um caminho musical, mais, mais claro, às vezes, né, exatamente, a gente tem que contar um pouco, com a sorte, e em cima disso, eu queria, eu sei que tu vai falar ainda, do terceiro, teu mestre, bandolinista, eu já vou introduzir, essa pergunta, é, começando por um, por um, uma outra pergunta anterior, que vai levar nessa na frente, que é sobre o estudo formal, eu sei que tu é um cara que, que, estudioso, tanto, formado em arquitetura, também em música, agora, doutorando, já em música, então, tu é um cara que, ao mesmo tempo que, que pesquisou, e estudou, bandolim pra tocar bem, sempre pesquisou também, e estudou, é, música como um todo, né, e eu queria te perguntar, é, qual foi o teu primeiro, o estudo, dessa história toda, que ela foi vindo, meio, informal, meio por paixão, aonde começou, um estudo formal, do Jorge Cardoso em música, e, 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 e aí a gente vai ver aqui, os desdobramentos disso, mas queria falar, do estudo mais formal mesmo, a hora que tu parou, e disse, não, agora eu vou estudar música, vou aprender música mesmo, todas as possibilidades, onde foi, como foi, quando foi? Olha, Rafael, na verdade, o estudo, eu sempre busquei, sair de Fortaleza, pra, 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 pra conseguir, o estudo, que me, que me esclarecesse as perguntas, que eu sempre fiz, em relação a música, algumas lacunas, né, que estavam ainda, para serem preenchidas, né, do conhecimento, dos saberes, as competências, né, e, a gente observa logo que o currículo, né, que é dado nas universidades, no ensino formal, ainda faltam, muito das práticas, né, que são feitas, na, 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 no mercado, né, os músicos tocam, fazem uma música, o choro, agora sim, o choro tá entrando, na, na universidade, nos cursos, né, nós temos uma escola portátil, de choro, nós temos uma escola de choro, Luizinho, né, lá, lá de Santos, né, nós temos o clube do choro do Brasília, a escola Rafael Rabelo, e outras, tantas outras, né, o bacharelado, já em Bandolim, que a gente tem na UFM, o bacharelado, que é uma coisa legal, mas na minha época, eu não tinha isso, né, eu, eu, eu sofri muito, porque a minha mãe sempre me deixou muito livre, pra fazer o que eu, que eu sempre quis, me lembro que ela dizia, olha Jorge, quer fazer música, faça música, mas eu, o problema não era ela, era eu, então assim, eu tinha essa, essa, essa grande, esse grande mal-estar, né, que eu sentia, essa insegurança, essa, essa angústia, né, que povoam os sonhos dos bandolimistas brasileiros, essa questão da formação, e da dificuldade, né, pra você ver, o cara às vezes tinha um livro, que tinha uma partitura, naquela época, né, que mal tinha xerox, aquela pessoa não, não dava aquele, aquele livro, né, tinha um disco, um disco de Lupéce Miranda, que era igual achar, assim, uma agulha no palheiro, sabe, uma raridade, aquela, aquela pessoa não emprestava, ele não vinha motivo de emprestar aquilo, e eu ficava querendo aprender aquilo, eu me lembro que a primeira vez que eu vi Lupéce Miranda tocando, eu fiquei doido com aquilo, eu fiquei, como é que ele faz isso? Com quem ele aprendeu? Quem é esse cara? Lupéce Miranda? De onde veio? Aí eu fui procurar, a curiosidade me moveu, a buscar o conhecimento, então, eu conversando com o meu professor, o Elismar, que ele, como eu te falei, ele não se considerava um professor, ele dizia, olha, é Lupéce, é pernambucano, Lupéce estudou com o pai, vem de uma família de músicos e tal, então, aí eu procurei, busquei conhecer, então, eu estudei com o Del Rian, nós dois estudamos Lupéce naquele tempo, mas ele era analfabeto, aí eu fiquei, mas então, ele era analfabeto da escrita, mas era o mestre do bandolim, então, essas coisas, eu ficava, quem foi que ensinou Lupéce a tocar? Quem ensinou o pai do Lupéce, já que ele aprendeu com o pai? Aí, quando você escuta os depoimentos, eu tenho mais de três, quatro, cinco depoimentos de Lupéce, ele sempre diz, não, não, a nossa família, todos tocam, todos são muitos, mas ele não diz a origem, a origem, entendeu? Então, essa curiosidade me moveu, então, um ano depois que eu comecei a tocar bandolim, eu conheci Del Rian, ele veio tocar na minha casa, eu tive essa sorte, ele toca na minha casa, eu gravei um gravadorzinho, até tem uma foto gravando tudo, então, eu tive um salto de qualidade, imenso, porque eu não, não, não tinha noção de como é que se tocava o bandolim, quando eu vi o Del tocando, eu tive um, foi assim, um choque, uma injeção, foi, uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível, eu não soltava o bandolim, sabe, eu o dia todinho tocando, eu quero, lembro que ele tocou isso aqui, porque ele cantado, não conhecia Anacleta mesmo, porque o Del convivia, né, diretamente com o Jacó, né, diretamente, a forma dele tocar, né, eu fiquei encantado com aquilo, rapaz, e ele tocando, a música Amadopinho, nunca tinha ouvido falar de Amadopinho, eu fiquei encantado com aquilo, como é que ele faz isso, e quem é esse cara? Então eu procurei quem é Amadopinho, quem é Anacleta, eram várias perguntas, era música dos mestres do choro, e que eu não tinha acesso a essas informações na TV, na Xerox, nos discos, eu não tinha, nas lojas, eu não tinha nada disso, então o mundo se descontinuou, pra mim, e ao mesmo tempo, uma postura muito crítica, de ver que a realidade maravilhosa que a gente tinha aos olhos, eu bem jovem, não era a realidade que o público recebia, como até hoje ainda é precária. Pois é, e o que que te levou a pensar, ou a desejar, ir pra Itália, estudar bandolim? Da onde que veio? Eu me lembro, eu comecei a tocar bandolim, eu comecei a tocar qualquer coisa na vida, no ano 2000. Exato. Então, eu me lembro ali, 2001, eu acho que, eu acho que eu, aí já conheci o teu trabalho ali, por 2002, que foi esse disco que eu achei na loja lá, é, o som de bandolim, e eu me lembro que, na época, eu acho que, através daquela lista do Fernando, né, do Carro, a gente trocava figurinha lá e tal, foi muito importante, outro dia eu voltei lá pra ver quando que eu tinha entrado nessa lista, setembro de, 28 de setembro de 2001, faz o maior tempo, e, e eu lembro, a, na época que tu, tu foi estudar, a gente trocou umas, umas mensagens, tá falando, não, é uma coisa bem, bem, ousada, eu tô indo por um sonho que eu tenho, de aprender, de estudar e tal, mas é difícil, ficar longe da família, num país que a gente não conhece ninguém, não conhece nada, então, com todas essas, essas coisas que às vezes assustam um pouco, e a gente sabe como é, às vezes a gente sai pra viajar, já, fica um mês fora viajando, já é uma coisa, né, putz, muito, é, dá saudade, dá aquela coisa, tu tá num lugar diferente e tal, como que foi, da onde que veio essa ideia, como que surgiu esse negócio aí? Olha, Rafael, eu, como eu te falei, eu sempre fiz viagens pra, pra pesquisar, pra aprender, as viagens, as primeiras viagens que eu fiz, foram pra Recife, e eu tive Marco César, o mestre, que sempre me, me acolheu, inicialmente foi Rocine Ferreira, eu conheci Rocine, meses depois, em 86 também, foi em agosto, foi sempre que eu tenho a partitura dedicada, dele a mim, e, e fiquei encantado, foi a primeira vez que eu ouvi um frevo, no Badorim, então, eu fiquei encantado, ele tocando aqui, e uma multidão de gente lá, sabe, era uma roda, era uma serestra, que mais parecia um carnaval, e ele tocando aqui no bandolim, eu nunca tinha ouvido um frevo, tocado por um pernambucano, um mestre, na minha frente ali tocando, eu não toquei, eu quis tocar bandolim nesse dia, eu fiquei um dia, a noite toda, e estava com outra grande figura, um grande amigo, saudoso, também saudoso, Six do Cavaquinho, um sujeito que tinha seis dedos em cada mão, tocava Cavaquinho, cantava, era humorista, era um político, era advogado, ele era uma grande figura, sabe, eu tenho muita saudade, ele morreu no ano 2000, eu já estava em Brasília, mas aí, sem querer atropelar a cronologia do tempo, então, eu comecei a fazer a viagem, buscando esse saber, até quando, eu passei no concurso do Correio, eu já tinha me formado em 94, como arquiteto, e em 97, eu passo como arquiteto dos Correios, e fui para São Luís do Maranhão, lá tive contato com toda, todo o choro maranhense, toda a cultura maravilhosa do Maranhão, músicos maravilhosos, que eu até hoje cultivo, e tenho muita admiração, como João Pedro Borges, um excelente solista, professor, educador musical, participante também da Camerata Carioca, que era um conjunto que eu tinha, era época de ouro e Camerata Carioca, essas dois referenciais aqui, no universo musical do choro, a Camerata Carioca, como aquele suprassumo do conjunto regional, aquela forma, o choro teve na música escrita, na música de concerto, uma injeção muito forte, da personalidade do choro, esse contato com a música erudita, e como você, um dia desse que postou, eu concordo plenamente, que o músico do choro, sempre foi vanguarda, ele sempre quis subverter essa ordem, e fez isso, tem sempre feito isso, historicamente, de forma genial, muito original, original, de maneira que, eu cheguei em Brasília em 98, foi o meu amigo Six que me transferiu, e eu comecei a dar aula na escola Rafael Rabelo, de choro, foi a minha primeira escola como professor, e também estudava, eu estudava na escola de música de Brasília, eu estudava lá, e então, contato, contato com a Milton, contato, então, aqui foi um momento, uns três anos, mais ou menos, de muito aprendizado, onde eu pude observar a atividade em uma cidade como Brasília, estudar com o Ian Guedes, estudar com o Marco Pereira, no curso de verão, da escola de música, e, enfim, com o Paulo André Tavares, com o Jaime Ernesto Dias, com a convivência, muita gente boa, sabe, eu até fico assim, para não esquecer ninguém, eu estudei com muita gente boa, Alencar Sete Cordas, grande Alencar, meu conterrâneo, meu grande amigo, e Alencar foi uma figura marcante, atuante no choro, um cearense que vai vir e constrói toda uma dinâmica, uma história, é um negócio incrível, sabe, sempre me fascinou muito a trajetória desses músicos, né, então, e eu sem querer, estava ali escrevendo também a história, fazendo um pouquinho, na medida do possível, eu comecei, passei nos concursos da escola de música, para professor temporário, escola de música de Brasília, comecei a estudar, mas essas perguntas estavam em mim, perguntas, eu ensinava, como eu tocava o bandolinho, como é que é o choro, mas a formação, digamos, o ensino formal, que eu não tinha um ensino formal, então, eu sentia essa vontade de emergir nesse universo, para poder absorver também essa perspectiva. Como no Brasil, a gente não tinha, né, um curso formal, né, não tinha, Aí, o que que te levou para a Europa, para a Itália? Para a Europa. Então, eu tentava, tentava fazer o curso da UNB, de música, sabe, mas só que o curso da UNB, acontecia no horário comercial, e o horário comercial, eu trabalhava para uma arquitetura, então, eu fiz de tudo, foram seis anos da minha vida, tentando, conseguindo, a concessão do correio, para que eu pudesse, fazer o curso, e trabalhar ao mesmo tempo, mas não me foi dado, então, a empresa considerou isso uma regalia, segundo as palavras do próprio presidente da empresa, a empresa sempre patrocinou esporte, mas o funcionário, nesse aspecto, não era interessante, naquele momento, e eu, tive que compreender, né, então, na verdade, eu estava num momento, muito difícil, só em 2004, foi um momento que, doença da minha mãe, problemas pessoais, familiares, sérios e tal, então, nesse momento, eu estava muito para baixo mesmo, sabe, então, eu acho que foi Deus, que jogou assim uma luz, bom, agora, de hoje em diante, você vai, já que você, a música vai te tirar dessa, você vai sair dessa, dessa, e eu, sinceramente, foi uma fase pesada, e um aluno meu, um aluno meu, uma certa vez, chegou, na sala, olha, você vê como são as coisas, né, e ele, é um aluno, que hoje, eu chamo ele de anjo da guarda, né, ele disse, não, eu não sou anjo da guarda, coisa disso, você é, assim, então, ele chegou e disse, olha, eu estou vendo que o senhor está para baixo, eu preciso de uma ajuda, aí, eu falei, é, eu preciso mesmo, eu acho que hoje, você que vai me ensinar aí, me diga aí, qual é a ajuda, e ele me falou, você tem vontade de estudar no exterior? Eu falei, rapaz, vontade eu tenho, agora, quem paga essa conta, né, como é que, bolsa de estudo para bandolinista, como é que é isso? E ele me falou, não, o senhor faz um projeto, escreve o projeto, propõe e tal, e foi nessa brincadeira, ele perguntou, você quer estudar música, ou quer estudar o bandolim? Eu falei, os dois, tá bom, então, nós pensamos, qual o país? Seria a Alemanha? Seria a Itália? Seria os Estados Unidos? Seria, então, a saída seria essa, e eu pensei, viveu um estalo na hora, a Itália, a pátria do bandolim, a Itália, a pátria da música, nós somos latinos, né, nós temos aqui uma colônia, ideológica, talvez, cultural, histórica, cultural imensa, você vê Radamés em Atali, Radamés, irmão de Aida, o pai, Alessandro em Atali, fã de Verde, descendente, Ferrari, Rafael Ferrari, tudo italiano, tudo igual adiante, tinha, tudo bom adiante, tudo bom adiante, então, eu fiquei encantado com aquilo, eu disse, rapaz, mas será que eu consigo? eu disse, olha, você vai estudando, estuda, aí eu emergi no estudo, mais uma vez, né, e comecei a estudar italiano sem, assim, um tiro no escuro, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, e deu, então, no final de 2004, eu parto em outubro para La Corunha, onde eu toquei com o quarteto, Jorge Cardoso, Félix Júnior, Pedro Vasconcel, Sandrinho, percussão, músicos maravilhosos, nós fizemos quatro dias em La Corunha, tive contato pela primeira vez, internacional, tocando em loco lá, foi muito bem recebido, foi uma coisa emocionante, eu não imaginava aquilo, sabe, que existia aquela possibilidade de nossa música ser tão bem recebida, tão reconhecida, tão tomada como deles, sabe, é como se eu me reconhecia tocando uma música flamenca, lá para os espanhóis, assim, como se fosse, sabe, eles reconhecem. Se tu fizesse uma turnê meio como, como uma, um trampolim, digamos assim, como uma forma de se amaciar a chegada, como é que é? É, exatamente. Porque tu já foi direto, de lá, já estava aprovado para estudar, tinha aprovado o teu projeto, já tinha ganho lá a bolsa, sei lá, tudo certo, já estava tudo certo, aí tu fez um meio de campo ali para dar uma acostumada, para chegar devagarinho, como é que é? Mas como que foi o teu projeto para estudar bandolim? Como é que foi? Tu fez um pedido formal, assim, que gostaria de estudar um instrumento, tu propôs algum tipo de trabalho específico que tu ia desenvolver durante o estudo lá? Como é que foi essa coisa lá? Exato. Ótima pergunta. O que moveu foi o seguinte, meu projeto, ele tinha que ter uma justificativa. essa justificativa é o fato de eu ser professor e já dando atividades em um instrumento que não tinha curso aqui na época. Nós não tínhamos professores de bandolim. E na Itália? Sim. Tem, tem o grande papa do bandolim, que ainda hoje é o professor, Hugo Orlande. ele é mais de quase 40 anos, não sei a data precisa, mas ele formou toda uma geração de bandolinistas num estudo sério do bandolim. É uma cátedra que já vem, ele estudou com Giuseppe Aneda, que era um outro virtuoso do bandolim. E eu pude conhecer a prática do bandolim na Europa, pelas mãos de um maior representante da escola italiana de bandolim. E o que eram as escolas de bandolim? O papel dos mestres de Nápoles, o papel dos... A história do instrumento, que aqui no Brasil a gente não sabe muito para trás do Perse, do Jacó, a gente não tem muita noção da história do instrumento, que é já medieval, é lá de trás, é um instrumento muito mais antigo do que o que a gente acha que é aqui no Brasil, né? Então eu pude me ver, o papel meu no Brasil e ver o papel desse instrumento na história. E ver também, assim, ainda hoje o que me admira muito é a quantidade de mestres desse instrumento no exterior, muitos mestres do passado, muita gente boa. E a prática, eu toquei numa orquestra nesses quatro anos que eu vivi na Itália, de 2004 a 2008. Me diplomei bandolim 2008 com o Hugo. Como você falou, tinha momentos que eu estava a tempo de piragem, vontade de desistir de tudo, porque é um trabalho sério, puxado, você tem que viver exclusivo para isso, você tem que pronometrar suas horas para estudar bandolim, estudar o piano, estudar teoria, estudar técnica, enfim, e tudo em italiano, você tinha que falar italiano. Na português, eu não falava. Você viveu em um colégio universitário onde meus colegas... Tinha mais essa dificuldade ainda de superar a questão do idioma, que não é fácil o cara aprender o idioma e já sair, assim, para tocar com pouca fluência, né? Isso dificulta um pouco, né? Você tem que te forçar. Imagino que o conteúdo técnico, o conteúdo de música, enfim, a parte de conteúdo técnico, a leitura é um pouco mais difícil do que um conteúdo comum, do que um romance, sei lá, uma coisa assim. O cara vai ler um conteúdo técnico, então ele tem que conhecer, além do idioma, os termos, as terminologias, coisas que às vezes são gírias até do cotidiano musical e tal. Tu conseguiu aprender rápido o idioma? Tu fala italiano hoje fluente? Como é que foi essa parte também? Na verdade, Rafael, eu tinha que ir lá falando o italiano... Eu fiz um curso, como eu te falei, né? Então esse curso me deu um diploma de italiano instrumental, digamos assim, que era aceito pelo governo italiano. Senão eu não... Nem entrava. E outra coisa era a carta de aceitação do Hugo, né? E o Hugo ouviu o meu disco Sonho de Bandolim, aquele disco que abriu as portas, né? Que eu te falei. Então ele pôde me conhecer pelo disco. Então ele ouviu e o Hugo é um... Eu sinceramente, eu disse pra ele que o Hugo conseguiu responder às minhas perguntas que eu tinha passado a vida toda fazendo. Você lembra que eu falei no início? Essas perguntas, perguntas, querendo saber. Então, embora eu falasse italiano, soubesse identificar, entender tudo, mas nos primeiros dias realmente foi difícil pra mim me internar. Mas isso pela necessidade de ter que pegar trem, de ter que falar, de ter que fazer uma inscrição, de ter que escrever italiano nas provas. Ter que comprar comida? Comprar comida, ter que aprender a cozinhar. Eu não sabia cozinhar. Aprendi com os italianos. A italianada lá me ensinou. Aprendam bem, pelo menos. Ah, eu dou minhas cacetadas, como eu disse de dia aqui. De maneira que fiz amizade com músicos de vários locais. Na minha sala, Rafael, eu tinha o privilégio de estudar com músicos virtuosos de vários países. A sala ficava cheia e muitos deles sentavam no chão. E dentre esses, Ave e Abital. Foi meu colega de turma lá, chegava, sentava, bandolinho lá, sentava. Eu tenho outros, tão importantes como Ana Esquivazapa, que é uma bandolinista, maestra, todos maestros hoje, formados com o Hugo, que mora na França, tem um trabalho maravilhoso. Tem a Camila Finardi, que também é uma excelente maestrina, estudiosa, professora, educadora, compositor, enfim, musicista. Tem o Iorgos Gomenakis, Dimitris Potemides, Paris, são todos músicos gregos que tocaram comigo também na orquestra Tita de Brecha. Eu tive dois diretores, que foram o Hugo e o Claudio Mandoni. Então, com essa orquestra, nós tocamos na Alemanha, tocamos na França, em Toulouse, que trocamos. Olha, foi uma experiência riquíssima. E eu, que nunca tinha tocado bandolim em orquestra, eu pude absorver essa informação e a riqueza desse instrumento aqui na linguagem culta, na linguagem camerística, na linguagem dos cortófonos. E com elementos técnicos, sonoros, a mais, digamos, ou além daqueles que são explorados aqui no Choro, no Brasil. acho que isso talvez tenha sido importante. Eu lembro que quando eu te conheci em 2011, foi lá no curso de música de Curitiba, no Festival de Música. A gente pôde se conhecer pessoalmente depois de 10 anos pela internet. Eu me lembro que tu apresentou um material com estudos, Rafael Calasso, Carlo Munier, e muitas coisas ali que a gente não usa aqui na técnica bandolinística brasileira, sem isso ser um demérito, pelo contrário, mas tô falando isso porque eu lembro que eu, apesar de ainda hoje não ter estudado essas coisas, porque enfim, a gente faz um outro tipo de música, então a gente absorve um pouquinho, entende, ouve, reconhece, mas eu, no meu caso, eu não entrei a fundo pra estudar. Acho que até poderia, porque tem coisas ali muito interessantes que poderiam ser usadas no som que eu faço, então é um momento, a gente tem que estar num momento com a cabeça focada pra aprender coisas novas, pra estudar uma coisa totalmente diferente, eu ainda não fiz isso, mas eu lembro do impacto que teve ouvir aqueles trêmulos de quatro cordas e outras coisas que tu apresentou que eu nunca tinha ouvido no bandolim, que provavelmente tu nunca tinha ouvido até chegar lá, eu acredito, eu não sei o que tu vai poder dizer, mas olhar o bandolim de uma forma mais ampla do que exclusivamente o choro, como eu disse, sem isso ser um demérito, o bandolim brasileiro do choro é um bandolim respeitadíssimo fora do Brasil, todos nós que já saímos por aí um pouquinho, a gente sempre vê isso, os caras brilham o olho quando ouvem tocar um choro, tem até uma cena bacana, quando eu estava em Lunel no festival de bandolim, eu assisti a um workshop com a Sierra Hula, aquela bandolilista, cantora norte-americana e no finzinho o pessoal foi levar os seus bandolins para ela testar assim, ah, olha o meu bandolim, aquela coisa né, e ela estava ali tocando, eu até estava sem meu bandolim, e aí ela pegou o bandolim e tocou Noites Cariocas assim, o iniciozinho, quando ela pegou Noites Cariocas eu olhei para o lado, peguei um bandolim com um amigo lá e saí acompanhando ela, ah não, eu não sei tocar muito bem, eu disse, não, vamos tocar, vamos tocar, ela tocou até o final, ou seja, ela conhecia, mesmo sendo uma artista do bluegrass, de outro estilo, de outro país, ela conhece o choro, conhece um pouco, sabe o que é, sabe tocar, como que foi para ti então chegar numa cultura bandolimística né, totalmente nova, e no que essa cultura, essa técnica que tu estudou, essas coisas todas, acho até a parte histórica também do instrumento né, que isso leva a gente numa viagem, às vezes meio sem fim assim né, devagar sobre essas coisas, como isso influenciou no músico que voltou para o Brasil, já formado, e que continua hoje tocando, compondo, interpretando, choro, música brasileira, choro, frevo, baião, enfim, música brasileira, com essa bagagem, como isso influenciou no músico hoje, o Jorge Cardoso de hoje? Olha Rafael, muito, muito, porque, por exemplo, são, o Hugo, ele ensina o discurso musical, a interpretação musical de uma forma muito séria e muito criteriosa, né, então a música, ela envolve aspectos não só mecânicos, mas também interpretativos, que se atrelam aos aspectos históricos, aos grupos sociais da época que a música foi composta, a pintura, a arte, a arquitetura, então muitas vezes a gente viajando assim, ele mostrava, tá vendo essa arquitetura aqui? É a mesma época daquela música que foi composta e tal, então ele fazia uma conexão e era muito fácil, porque lá você tem os arquivos, você tem um conservatório como o Giuseppe Verde, que foi o conservatório onde se formou Carlos Gomes, imagina, né, foi onde eu me formei, então eu tive esse privilégio de estar naquele mesmo ambiente, na sala onde eu fiz o exame de diplomação, ele citou isso, olha aqui, o conterrâneo dele se formou aqui, então pra mim eu me sentia emocionado determinadas vezes de passar numa rua e um capitólio romano erguido, de olhar um bandolim e ver que aquele bandolim foi feito com Antônio Stradivari em Cremona, de ver o Hugo explicando o trêmulo, né, como... Aquele critério que ele tinha de explicar, que tem aí, de explicar como funciona o trêmulo, o trêmulo italiano e como funciona o trêmulo jacobiano, né, são duas coisas diferentes, né, então, assim, tendo essa consciência, a gente pontua melhor a nossa cultura, a gente se reconhece, se vê naquilo, então, pra tocar com orquestra, por exemplo, o meu piano não era piano suficiente pra tocar, pra fazer... Então, toda essa questão interpretativa que eles utilizam, eu sempre criticava as gravações que eu tinha na época, eu achava irritante, chato, mas, na verdade, porque os músicos não eram bons cantando ali, porque os que eu convivi na Itália, eu te asseguro, são músicos maravilhosos, músicos incríveis, eu toquei, eu tive a honra de tocar com Hugo Orlandi, tive a honra de tocar com Guido Rizzardi, com o Miki Nishiyama, maestrina japonesa, maestro Guido, italiano, com o naipe de primeiro bandolinho, do qual eu fiz parte, eu acho que eu era o mais fraco, porque eles eram maravilhosos, são maravilhosos, são maravilhosos, e eu vi Vivaldi sendo tocado, eu vi Scott Joplin, os reggae de Scott Joplin, sendo tocado, ouvi compositores gregos sendo tocado por aquela orquestra, orquestra de violões, de bandolocelos, de bandolas, eu ficava impressionado, como é que no Brasil a gente ainda não tem ainda uma orquestra de bandolinhos para tocar a nossa música, a música desses compositores, porque é uma orquestra como qualquer outra, ela toca tudo, e toca bem, e os componentes musicais são plenamente atendidos ali naquela formação, e eles têm já uma tradição nessa atividade, eu por quatro anos ensaiei, toquei, fui solista de retratos lá, inclusive, toquei Cavaquinha, acompanhando, e solei, enfim, tocamos um repertório variado, não só tocamos música italiana, tocamos música italiana do século XVIII, do século, entendeu, do Oitocento, como eles falam, nós tocamos Vivaldi, tocamos Bach, enfim, tocamos um repertório variado que me fez tirar muitas conclusões e acho que uma vida ainda é pouco para poder externar. Eu conheci um grupo de músicos italianos em Lunel também, chamado Mellis Mendon Quartet, e até o De La Vecchia, que era o garoto propaganda do festival naquele ano, era o primeiro bandolim do quarteto, e eles, muita gente boa, todos eles, tinha o Marcello que tocava bandola e às vezes a bandola, o bandolinho oitava abaixo ainda, aquele bem grisão assim, tinha a Carla que tocava o segundo bandolinho, o Ricardo, o marido dela, que tocava o violão de seis cordas, e eles tinham uma postura muito, muito, aquela postura do músico clássico, do músico erudito, aquela toalhinha embaixo do bandolim, aquela postura de tocar bem centrada, aquela concentração, toda aquela postura que geralmente a gente vê nos violonistas de música clássica, aquela coisa toda, só que tocando bandolim, e o mais legal foi que, além deles tocarem super bem, quando eu fui assistir o concerto e achei que seria um concerto de música clássica italiana, e me surpreendi porque eles tocaram até Egberto Desmonte, tocaram compositores italianos, contemporâneos, tocaram tarantelas modernas, tocaram música clássica, tocaram brasileiro, Egberto Desmonte, tocaram música mais para o lado do jazz cubano, então eles fizeram um concerto fantástico, tocando coisas que eu jamais achei que os caras iam tocar, arranjos, piazzola, coisas lindas, no caso, três bandolins ali e o violão, e eu te pergunto, por que no Brasil a gente ainda não tem esse costume de tocar com duos, trios, quartetos, quintetos, sextetos, orquestras, enfim, conjuntos de câmara exclusivos de bandolim, como a gente tem na Europa, a gente tem na Alemanha super escolas e mestres em bandolim lá, super respeitados, no meio musical geral, não é que é um cara que está no mundo do bandolim, é um cara que chega ao lado de um violonista, de um pianista, de um flautista, de um violinista, e ele é respeitado da mesma forma, tem a academia lá na qual ele dá aula, as pessoas vão lá, procuram esse cara para ter aula de bandolim, como é o caso do Hugo na Itália também, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos muita gente legal e eles têm o hábito de usar os duos, trios, quartetos, bandolim, bandola, bandoloncello, o octave mandolin, aquele bandolim que estava baixo, mais grave, por que no Brasil será que a gente ainda não começou a fazer isso? Os bandolinistas se juntarem em duos, trios, quartetos, buscar instrumentos talvez um pouco diferentes do, hoje a gente tem o dez cordas, mas tentar, sei lá, a bandola, o bandoloncello, um bandolim mais grave que nem o octave mandolin e criar esses conjuntos bandolinísticos assim. Rafael, eu acho que é uma questão de se ter professores, educadores que toquem e incentivem essa prática, porque lutiez nós temos, excelentes lutiez disponíveis, o Marco César tem feito isso inovando nas questões das formações, por exemplo, eles tiveram lá em Recife, eu digo sempre que Recife está em anos luz aqui de Fortaleza nessas atividades, eles estão turbinados nessa coisa, lá as coisas acontecem, então, a sonoridade de uma orquestra de cordas edilhadas, um negócio lindo, com três bandolins, você tinha Rocinho Ferreira, Ivanito Maciel, Marco César, tinha Henrique Annes, Violão 6, viola Adelma Arco Verde, você tinha músicos fantásticos fazendo aquele material e hoje você tem a oficina de cordas de Pernambuco, acho que ainda tem lá em Recife, tem a orquestra Retratos do Nordeste, eles vieram tocar aqui, eu fui assistir, eu vi dois bandolacelos lá, dois ou três, quer dizer, eles fazem esses trabalhos, mas esses trabalhos precisam ter mais visibilidade, sabe, e irem mais para onde acontecem os grandes focos, sabe, de difusão desse material, eu acredito que existem, mas eles são como que escondidos, uma vez, para você ver como é interessante, como é incrível a força do músico e da cultura brasileira, eu fui fazer um levantamento como arquiteto no interior do Piauí, e fui para uma cidade linda chamada Oeiras, e lá em Oeiras, eu quando cheguei, cheguei seis horas, cheguei no hotel, o hotel ficava em frente, fica em frente à igreja, e eu tomei um susto, olhei, parecia que eu estava sonhando, vi um cara de senhoras idosas, cada um levando um bandolizinho, andando, e indo no rumo da igreja, era uma orquestra de senhoras, senhoras tocando bandolim, rapaz, eu fiquei encantado, eu fui ouvi-las, interessante, elas não leem música, nem a maestrina, mas a maestrina rege lá e elas tocam, uma coisa incrível, então, a gente não toma conhecimento disso, o Brasil é riquíssimo, mas ainda, como diz o Aldi Blanca, o Brasil não merece o Brasil, não reconhece o Brasil, então, eu acho, Rafael, que o nosso papel é de grande responsabilidade, a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido, sobre a questão de se usar a técnica italiana, você falando, eu estava me lembrando para enriquecer como exemplo, como pode ser utilizado, tem uma tese de doutorado o colega bandolinista, o professor bandolinista Paulo Sá, ele foi o grande criador do primeiro bacharelado de bandolim da UFRJ, lá no Rio, já teve aqui conosco também no Enabã, maravilha, de maneira que o Paulo é fantástico, é um amigo nosso de mais de 20 anos, a gente sempre começou na época da carta também, cartas e mais escadas, não é à toa que eu sou funcionário dos Correios até hoje, como chorão e como escritor de cá, então de maneira, Rafael, que ele escreve uma tese a aplicabilidade do choro, aliás, a aplicabilidade da técnica italiana, da escola italiana de bandolim no choro, então hoje a minha tese é a aplicabilidade do choro na criação de uma escola musical brasileira, quer dizer, são assuntos ligados, e você vê que quando eu toquei na orquestra, tem uma música que Jacó gravou chamada Alma Brasileira, o Temer, então, na verdade, Rafael, enquanto que o Jacó faz, é meio guitarra portuguesa, deu uma cortadinha, que falou, é a música. Ele joga essa informação que tem a ver com a nossa história, que esses instrumentos, os instrumentos cordófonos, eles vieram por mão de portugueses e por mão de espanhóis, então tem toda uma relação ibérica aí, essa história. E os italianos, eles utilizam a frase, né, e contam a palhetada no sentido daquilo ser milimétrico, ou, eu nunca vou fazer uma velocidade maior na mão, ela vai ser sempre, é, então ele utiliza a dinâmica para não acentuar, então os referenciais que eles utilizam da estética musical são muito bonitos também, mas diferentes daquela estética que povoava a minha mente, para mim era Jacó referencial e ponto final, então quando eu ouvi aquela outra forma de fazer música deles, e de utilizar aquele raciocínio para as outras situações, é um negócio fantástico, sabe, e também influenciando a pedagogia no material de você passar essa tradição para frente, né, então, os dois, as duas informações são valiosíssimas, né, tanto a informação do Jacó como o trêmulo, né, eu acho que é isso aí, não sei se eu expliquei direito. Não, eu acho que é legal, eu queria, na verdade, extrair de ti essa história, porque o choro, eu noto que, isso é uma opinião minha, tá, o choro, eu noto que ele tem muita, muita paixão por parte dos músicos, chorões, brasileiros, muita paixão mesmo, todos os que eu conheço, sem, sem hesitar, 100% dos músicos que eu conheci até hoje, são apaixonados, que tocam o choro, são apaixonados pelo choro, e isso é uma coisa boa, o que, às vezes, transforma isso numa coisa ruim, porque essa paixão exacerbada, às vezes, dá a impressão de que o choro, ele só existe em uma forma, e, às vezes, aquele músico, ele só escuta o choro, então, não estou criticando quem faz isso, eu só estou querendo pontuar que quando a gente consegue abrir a mente para outras culturas, para outras informações, sejam elas relacionadas ao bandolim ou não, né, a gente tem músicos que começaram no choro, eu sou um caso, a Milton de Holanda é um caso, tem diversos outros, em diversos outros instrumentos também, que começaram, que tiveram a história parecida com essa nossa, de conviver com os chorões, de ir por esse repertório e aprender música através do choro, que é isso que eu acho que é um, que é isso na minha cabeça, refletindo há anos sobre isso, quando o cara aprende música através de um gênero musical específico, eu acho que aí ele se considera parte daquilo, por exemplo, a gente aprendeu música através do choro, nosso primeiro, a música, o gênero musical que alfabetizou a gente musicalmente foi o choro, então, é isso que nos torna chorões, independente se eu estudei A ou B, se tu estudou na Itália, se tu tocou num determinado disco ou num determinado show uma música do Piazzolla ou uma música do Ticoria ou uma música de um compositor grego ou enfim, eu acho que essa essência de ter sido alfabetizado musicalmente pelo choro, acho que isso é que torna um músico um chorão, mas eu noto que às vezes parece que um músico que já tocou em algum momento o choro ou que gravou um disco ou que, enfim, parece que ele não pode, na visão de muitos chorões, tocar outras coisas ou aprender outras coisas ou ouvir outras músicas e na verdade essas histórias todas que tu contou eu acho que elas são legais porque elas mostram que quanto mais a gente conhecer sobre aquilo que a gente faz e no caso o que a gente faz é música independente do gênero de preferência e tal, quanto mais a gente conhecer quanto mais a gente conhecer a história histórias diferentes culturas diferentes técnicas diferentes acho que mais rico vai ser por exemplo aquele choro que a gente vai tocar depois dessa bagagem toda que a gente adquiriu então eu não vejo eu não vejo que isso possa deturpar ou modificar ou impedir a existência do choro na sua forma mais pura digamos e até acho como eu afirmo sempre falo pra todo mundo que o choro ele é a transgressão de conceitos de parâmetros ele nasceu disso de gêneros de estilos musicais que por exemplo a polca europeia era um gênero musical definido a música dos escravos não era era uma coisa que eles faziam no gueto ali que às vezes ninguém sabia que eles cultivavam aquilo e que não era um gênero musical apreciado não era um gênero musical definido como arte ou como coisa do tipo e aí foi dois caras lá Chiquinha Gonzaga e Joaquim Calado juntaram uma coisa definida com uma que tecnicamente não existia pra arte não existia aquela música dos negros escravos eles juntaram isso e aí nasceu o choro então e essa tua história toda de estudo fora do Brasil de ampliar os horizontes de conhecer outras facetas do bandolim a história do instrumento eu acho que isso reafirma essa coisa que eu já reflito há muitos anos e falo isso pros amigos enfim pros alunos que quanto mais a gente somar informações mais verdadeiro até vai ficar aquilo que a gente faz de coração que no nosso caso em comum aqui eu, Rafael tu, Jorge é o choro a gente brasileiro essencialmente chorão acho que essas coisas digamos embelezam ou dão possibilidade de a gente criar cada vez mais música choro ou qualquer outro tipo de música mas falando especificamente sobre o choro de uma forma mais ampla mais bonita enfim com outros apresentar outros recursos o próprio Jacó tu tava falando o Jacó extraiu a essência da sonoridade dele da música portuguesa do fado da guitarra portuguesa e olha como isso se transformou depois de um tempo no bandolim brasileiro então o bandolim brasileiro não nasceu sendo o bandolim brasileiro o próprio Jacó ele não começou sendo o Jacó que a gente conhece hoje ele começou pescando capturando influências sonoridades de outras culturas musicais até porque o bandolim brasileiro tava começando na época dele e aí com base nessa bagagem que ele adquiriu com influências de música até de fora do Brasil ele com a sua genialidade fundou digamos assim a escola do bandolim brasileiro que a gente conhece hoje então eu só coloquei um pouquinho esse pensamento pra gente refletir em cima do purismo às vezes eu venho de uma terra que é o Rio Grande do Sul onde a nossa música ela é nomeada de música tradicionalista então imagina-se que numa música e numa cultura tradicionalista nada de novo pode acontecer só o tradicional né então e é meio que assim então pra gente poder digamos pular isso né ou modificar um pouco isso a gente tem que ser muito verdadeiro então não vejo que o chorão seja ele o moderno ou o tradicional ele é um um cara que ele tá ali tocando tocando choro tocando bandolim enfim que instrumento seja mas que ele esteja fazendo aquilo de forma sem paixão sem ser verdade eu não vejo assim eu só acho que cada um de nós tem um pouco o seu pensamento assim como o Jacó teve lá atrás assim como o Pixinguinha teve quando voltou da Europa pras coisas que ele criou depois da influência que ele teve assim como o Garoto teve quando voltou dos Estados Unidos que o Garoto criou uma música totalmente nova quando voltou dos Estados Unidos baseada no que ele ouviu lá e isso é considerado choro e é considerado um dos mais geniais choros da história as criações do Garoto as harmonias aquela coisa então hoje quando eu vejo um pouquinho essa relutância em aceitar novas estéticas digamos assim novas informações voltadas pro choro eu meio que eu não entendo muito porque o choro ele é isso ele é a gente agregar informações bagagens técnicas enfim estilos e tocar que aí acho que é a essência tocar tudo isso do jeito brasileiro é claro inclusive o choro o choro tem esse compromisso sabe historicamente se você pensar você vê Rafael essa coisa da construção de uma tradição uma tradição tem muito de invenção também tem até um livro que fala a invenção das tradições do Eric Osbaum que é muito interessante e você vê quando você lê sobre o choro você fala de Chicalado e Chiquinha Gonzaga os pais e tal mas quando a gente começa a entrar na história mesmo a gente vê que a música escrita a música a partitura a música de conceito era a música da moda era a música que o imperador ia no século os anos 800 então você vê que no século XIX você vê que é o Brasil escravocrata você vê a polca chega em 1944 ou 1945 se não me engano no Rio de Janeiro é tocada depois de nove meses da apresentação na Europa então aquilo cria mas antes da polca chegar aqui a gente teve um compositor chamado Henrique Alves de Mesquita que nasceu em 1830 se não me engano e ele era negro e era um compositor músico da pesada maestra e ele foi o professor dos chorões pouca gente fala disso e interessante que ele ele sim foi o pai do choro pra mim pra mim ele foi o pai do choro porque ele compôs o primeiro tango brasileiro em 1871 Olhos Matadores e quem assumiu a paternidade do tango brasileiro foi o nosso genial maravilhoso Ernesto Nazaré ele compunha pra teatro e quem seguiu a carreira de teatro Chiquinha Gonzaga compunha pra teatro de revista e ele compunha e regia ele foi professor de calado ele foi professor de anacleto de medeiros Nazaré compôs o tango Misquitinha que o Del gravou com o Quintetro Vila Lobos pra ele Misquitinha significa que era começou a compor Ferrazinho ou se fosse você né então assim você vê que o pobre do Mesquita ele foi assim ele mesmo dizia que a sorte não sorriu pra ele não foi o destino não 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 mas eu acho mas eu acho não acho que privilegiou sim ele ganhou uma bolsa de estudos pra estudar em Paris do império quer dizer um negro muito mais difícil que a do Jorge Cardoso muito mais difícil do que a minha e estudou em Paris e ele compôs aquela música maravilhosa só pra lembrar os nossos queridos amigos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ele misturava os temas clássicos com populares, né? Polka lundu, polka kateretê, tanto lundu característico. É, então. Tanto característico. Se a gente for pensar tudo que é tradição hoje, um dia foi inventado. Foi inventado? Um dia não existiu. Pois é. E aí como que cria, né? Provavelmente é juntando alguma coisa, né? Então assim, Rafael, da essência do choro, essa característica que a gente está falando, né? Dessa invenção, de reinvenção, o músico precisa viver. Então o Mesquita reinventou essa coisa toda e os músicos seguiram muito bem, fizeram um trabalho maravilhoso. O século dos anos 800, né? Eles foram riquíssimos, uma produção musical incrível, né? O Maurício Carrilho lançou uns 15 anos atrás, se não me engano, uma coleção Os Princípios do Choro. Muito legal. Uma maravilha. Uma maravilha. Eu recomendo a todos ouvirem, reouvirem, tocarem esse material de músicos que viveram antes do choro ser choro. No tempo de Mesquita não se chamava choro, chamava outra coisa. Polka kateretê, tango característico. Era uma das coisas assim. Mas a essência da música nossa, que a gente faz hoje, é aquela. É, nasceu daquilo, a origem é aquela. E que os livros de história, infelizmente, um copiava o outro, mas não tinha esse rigor de correr atrás. Então na minha pesquisa, rapaz, eu sempre procurei ver primeiro de onde é que vem esse modelo, esse bandolinho. De onde é que vem a forma de tocar? Quem foram os primeiros? E a gente cai nos grandes problemas da memória, da preservação da memória, do cuidado, das fontes, falta de registro. Quer dizer... Eu me lembro uma vez que eu, faz mais de 10 anos, eu assistia a um documentário chamado Jazz, do Ken Burns. Um diretor famoso, já tem vários documentários. E eu lembro que, nesse documentário, os caras mostravam fotos e vídeos. De 1920, de 1910, de 1800 e tanto, tinha fotografias lá. E que eu me lembro que, na época, hoje com a internet a gente consegue ter mais informações. Eu vi isso antes de ter computador em casa e tudo, mais de 10 anos atrás. Foi bem quando eu estava começando, em 2002, por aí. E eu me lembro que eu não achava nada sobre o Choro, eu não achava nenhum livro de partituras. Tinha um ou dois só que tinha para vender, assim, e não tinha mais nada. Nenhum livro de partituras. E ainda quando tinha, depois eu comecei a estudar um pouquinho mais, aí pegava assim, delicado, em Mi Maior. Ainda estava errado. Eu ia dizer, puxa vida, como é que pode? E nesse documentário, eu me lembro que, puxa, quanta informação bacana que os caras tinham de áudio e vídeo. Vídeo sem som, mas tudo bem. Tinha um registro do cara tocando. Tinha uma imagem dele. E aí a gente não tinha um vídeo do Jacó. E aí, sabe, essas coisas sempre causaram em mim um pouco de decepção, assim. Acho que isso também fez um pouco, que nem tu está contando, querer saber. Ir atrás de alguma forma ou de outra. Porque, na falta de A, a gente vai atrás do B. Ou, na falta de ter acesso aqui, a gente corre para lá e tenta achar do outro lado. Sempre fui muito assim, né? Mas, eu acho que tem que sair mais trabalhos. Eu sei do Fernando Duarte. Me mostrou um trabalho dele que ele está fazendo também, sobre técnicas interpretativas, sobre o bandolim. E eu comecei a ler o trabalho dele também. Eu comecei a ver quanto o bandolim, o trabalho dele mais voltado para a música clássica, quanto o bandolim, quanto o compositor utilizou o bandolim, quanta música foi feita já para o bandolim, que a gente nem tem ideia. Exatamente. E que a gente poderia fazer um trabalho parecido aqui no Brasil. Registrar as coisas, registrar as composições, registrar os arranjos, escrever mesmo. Trocar isso com os amigos, mandar para lá, para cá. Fazer pesquisa. Os trabalhos acadêmicos estão aí. Acho que nos últimos 15 anos tem tido mais trabalhos acadêmicos. Acho que é uma fonte importante de pesquisa. Músicos pesquisando lá o Dino, o Rafael Rabelo, o próprio Jacó, o bandolim, o violão de sete cordas, o choro. As coisas brasileiras, o jeito brasileiro de se fazer música. Sabe o que seria interessante, Rafael, você falando isso? O meu amigo, querido amigo violonista, Fabiano Borges, lá de Brasília, ele faz parte da Bravil, que é uma associação de violonistas. Eu acho que o bandolim poderia ter uma associação de bandolimistas para a gente dinamizar essa atividade, potencializar concertos, apresentações, materiais, e fazer esse mutirão em forma de uma coletividade, uma associação. Eu acho que iria enriquecer e tornar a atividade sempre mais caminhando para o profissionalismo, nesse sentido de ter uma visibilidade mais forte do que já tem. Eu acho que como um órgão, de alguma forma, de uma forma legal, a gente está falando de uma coisa já jurídica, um formato para uma associação e tal. Se isso existisse, eu acho que possibilitaria várias coisas. Possibilitaria uma reunião maior entre os bandolimistas, possibilitaria ter um centro, um ponto de encontro. Aquele cara talvez que está começando e não sabe aonde ter um professor. Ele pode pesquisar lá na associação, enfim, o que seja. Lá ele vai ter a informação de onde ele pode encontrar, por exemplo. Ele pode ter um banco de repertório lá dentro. A gente pode, como órgão, de repente, pleitear com o governo, verbo, coisas, fazer um festival, fazer um encontro, fazer um circuito, enfim, promover atividades didáticas e artísticas em torno do bandolim. Acho que isso é uma ideia bem legal a se evoluir. Fica aí a dica para quem está assistindo e quiser entrar nessa com a gente e trocar uma ideia no primeiro momento. Eu acho que seria muito legal se tivesse. Eu sempre falo, eu falo para vários amigos, colegas, músicos, eu falo, cara, a gente tem festival de fagote no Brasil, cara. Nada contra o fagote. Eu, inclusive, tenho um amigo fagotista em Porto Alegre, fantástico, que é o Adolfo Almeida Júnior, super músico, toca na orquestra, é um improvisador, é um cara fantástico. Mas, assim, o fagote não é um instrumento tradicional brasileiro. O bandolim é. E o bandolim, o único encontro de bandolim que a gente teve até hoje foi o Momento Rio Bandolim, feito pelo Paulo Sá, no Rio de Janeiro, em 2011. E agora a gente está tendo o Enabã, o primeiro Enabã, o primeiro encontro nacional de bandolinistas que a gente está fazendo online. É verdade. Mas, enfim, acho que são ideias que, inclusive, esse encontro, esse primeiro Enabã, já coloca aí, já joga no mundo para a gente poder debater, evoluir. E, quem sabe, futuramente a gente não tenha uma organização, uma coisa mais formalizada para a gente ter um ponto de referência para o bandolim. Hoje em dia, o ponto de referência é o Jacob e o jeito como cada um olha para ele. Então, são vários pontos de referência individuais. Seria legal compilar as coisas num lugar, né? E aonde a gente pudesse, dali, entregar isso para a cultura brasileira, né? Não é nada além de que registrar e resguardar uma cultura que é super respeitada em todo o mundo, o bandolim brasileiro, né? É sim. Registrar e guardar isso com carinho aqui dentro, né? É verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Então, aí já fica a sementinha plantada aí. Quem sabe não vai surgir gente querendo dar ideias e trocar ideias com a gente aí futuramente para a gente evoluir essa questão. Claro. E eu, como assim, como eu sou um pouco burocrata também, então eu sugiro fazer uma ata de cada, né, das principais reivindicações, digamos assim, né? Ou ideias, ou iluminações e temas para a gente... Inclusive, pode postar no seu site, inclusive, já aproveito e dou os parabéns pelo novo site aí. Está firme e forte. Eu desejo todo sucesso. Em breve terei o meu aí também. E é isso. Então, eu acho que o caminho se faz caminhando e fazendo esse trabalho aí, que eu acho que é super importante. Massa. Deixa eu te perguntar agora, a gente já caminhando para o início, para o... Desculpa. Deixa eu te perguntar agora, a gente já caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Pois não. Uma coisa que todo bandolinista, seja o que está começando a estudar, seja aquele que já toca, como a gente tem uma escola que ela é muito autodidata, né? E às vezes a gente não tem uma informação mais técnica para poder aprender. Queria que tu dissesse para a gente, contasse para a gente qual que é o teu estudo diário de bandolim, qual que é a tua rotina, o que é que tu estuda atualmente, o que é que tem sido o teu estudo, o teu contato com o instrumento nos últimos tempos? Eu, no tempo agora, a minha agenda está, assim, mobilizada no sentido de conclusão do doutorado. Eu estou com essa pesquisa desenvolvendo e eu estou... A Universidade Federal do Ceará, ela já me colocou, assim, bem à vontade, eu já finalizei as cadeiras todas, eu preciso só finalizar a escrita. Então, assim, o tempo livre que eu tenho, estou lá rabiscando e tudo, eu tenho realmente que concluir, e eu tenho tocado menos nesse aspecto. Mas, quanto ao estudo do instrumento, eu tenho dividido sempre como os aquecimentos técnicos, naturais, de todo instrumento, escalas, arpejos, né? E tenho feito também leitura musical, justamente aquele material que eu venho, digamos, ambicionando gravar, que são os materiais que eu tenho experimentado também, eu gravo para ouvir e tudo, filmo. Muitas vezes, de 20 filmes que eu faço aqui no celular, de forma bem amadora, é mais para mim mesmo, para me regular. Então, é uma forma de utilizar essas tecnologias, essas mídias, para poder balizar o meu estudo. Então, eu tenho composições também, coisas novas, tem uma música que eu fui para o Nazaré, eu já cantava em Brasília, há uns 5 anos, mais ou menos, que há pouco tempo a gente fez um vídeo, eu não gravei ainda. Então, eu tenho planos de gravar esse material também. E agora, a novidade é que eu, em breve, estarei com um bandolim de 10 cordas aí chegando, Pedro Santos, que fez um bandolim de 10 cordas. Está muito bonito, eu vi as fotos. Então, estou muito feliz de poder explorar esses novos caminhos técnicos e musicais. Mas, para as novas gerações, procurem estudar a música inicialmente e o instrumento vai complementar essa questão. A compreensão do discurso musical é muito importante, entendeu? Eu aprendi, assim, autodidata, tive o início, autodidata, o ouvido foi fundamental. Então, os grandes teóricos, eu destaco dois, Swamick, Kate Swamick e Edwin Gordon. Sou muito fã desses dois educadores musicais. E o Swamick, ele fala da apreciação, da composição e da execução. Então, esses componentes, eles são ferramentas de uma educação eficaz. E o Edwin Gordon fala de você reconhecer os padrões tonais, rítmicos. Aquilo é um ciclo, você vai aos poucos obtendo esse vocabulário auditivo. Porque eu fiz isso sem uma orientação. Eu botava meus discos lá, ouvia, ia tirando de ouvido. Por exemplo, eu ia... Eu não sabia fazer a escala, mas o meu ouvido estava dizendo. Então, assim, a audição me baliza. Então, eu tive essa, digamos, essa caminhada feita de uma forma acidentada. E eu fui seguindo meus caminhos hoje, com as informações, com a bibliografia, com a internet, com o doutorado, com a formação pessoal e experiência de 31 anos de estrada. A gente vê que é possível utilizar esses padrões tonais e rítmicos. Essa potencialidade do choro toda, né? Dessas técnicas informais, não formais, que ainda não estão sendo formalizadas no ensino, sistematizadas ainda. Elas podem muito entrar no ensino formal e dar emprego e dar trabalho, turbinar o profissionalismo de tantos músicos fantásticos que estão aí. E que muita gente queria estudar com eles, né? Ter um seminário de bandolim, um, sei lá, de cavaquinho, de violão de sete cordas, de choro, né? Nas instituições formais de ensino. Então, assim, eu tenho dividido esse meu tempo, que é, assim, eu trabalho como um arquiteto durante o dia. Então, o tempo é muito... 8 horas do dia já estão seccionadas para essa atividade. E complementa, acho que eu trabalho mais do que 12 horas, né? Muito mais. Muito mais, né? Porque esse instrumentinho, ele é ingrato, assim. Ele é muito sensível. Se você não toca ele, ele também não quer papo com você. Então, eu sempre estou agarrado com ele para ele poder não alimentar nenhuma animosidade. Porque as animosidades técnicas do bandolim, você sabe muito bem que você é bandolimista, então, são fatais. Se você passar um tempinho sem tocar, você já... aquilo já fica... Muito mais difícil do que realmente era. Muito mais difícil. E o repertório do choro, ele, por essência, ele é virtuosístico, né? Porque ele nasce dessa música improvisativa, ele vem da música escrita, da música de conceito. Ele tem todas umas características típicas, né? Ele é... ele tem... por exemplo, você está tocando aqui... Ele tem uns sustos, né? Ele tem a surpresa. Na hora que você está tocando, você menos espera, você pensa que está tudo igual, né? Tem que ter a malandragem, tem que ter o improviso, tem que ter o virtuosismo. E isso se faz fazendo e se faz tocando, indo para a roda, conversando, e esses códigos silenciosos, né? Que a gente que toca sabe, né? E isso não está ainda devidamente registrado nos compêndios, né? Na literatura. Tu acha que um cara estudado aí, um cara estudioso, tu acha que registrar esses maneirismos, como a gente lê nos livros, né? Como definem essas características únicas, na minha opinião, da música, do bandolim brasileiro, né? Registrar isso de uma forma bem consistente e formalizar isso num livro, num método, numa informação mais formal de como se toca o bandolim. Tu acha que isso poderia ajudar as novas gerações? Ou tu acha que isso tiraria, daria algum demérito ou decréscimo, ou prejudicaria o fato dessa experiência, que é a experiência que até hoje a gente tem, que é a da roda de choro, que é o de aprender de ouvido? Como que tu vê o fato da gente ainda não ter, será que a gente ainda não tem esse material didático, mais aprofundado, melhor elaborado, por conta da tradição ser muito forte, a tradição oral, a tradição do ouvido, a tradição da roda? E se tu acha que ter esse material prejudicaria em alguma coisa o aprendizado da roda, do improviso e tal? Não, não, eu acho que seria uma informação codificada, facilitada, né? Seria um caminho claro para aqueles que, por exemplo, chega um japonês, né? E eles estão tocando muito bem choro, os japoneses, né? Eles vêm de lá querendo aprender choro, eles vão, por exemplo, o swing que tem numa polca brasileira, né? Você nota que tem todo um toque, né, típico da polca, daquela dança e tal, mas tem o acento brasileiro nessa história, que fica subjacente, que só quem é brasileiro nota, mas eles não notam. Então você tem aquele toque machichado, né? O choro se fantasia, é difícil você definir o gênero, porque ele é como o bandolinho, o bandolinho na história é chamado de pandorina, mandora, mandola, mandolino, não sei o que e tal, então aquilo você fica sem saber quando nasceu, quando surgiu, porque ele tem muitos nomes. O choro do mesmo jeito, é tango brasileiro, é machiche, é polca, é lundu, aquilo tudo está fantasiado. Você escuta um Chico Buarque de Holanda, ele está fazendo um choro ali. Então aquilo está tudo misturado, fica difícil você estabelecer uma tipologia diante dessas informações. Então quando você, quando o cavaquinista toca o famoso do Nazaré, ele faz firulas em cima dessa base. Então você vê o toque pianístico, o toque concertístico, o acento da polca. O cavaco tem uma missão fundamental nessa história, e que o bandolinista pegou também disso, porque cavaquinismo são instrumentos, diz o Hugo, meu professor, que é a mesma coisa, é tudo uma coisa só. São instrumentos afins. No Brasil, tocar bandolin no centro A, é complicado, tem que se fazer isso também. Então assim, você nota que essas atividades, essas informações, vêm da vivência, do estudo, da análise musical, do que a gente faz, da consciência do que a gente já faz. A partir do momento que a gente toma consciência dessa riqueza e do que está sendo feito, é melhor para a gente apresentar isso, é melhor para a gente capitalizar isso, não só financeiramente capitalizar, culturalmente isso, mostrar, olha, isso aqui tem valor, isso aqui existe, está aqui, é nosso, isso aqui tem contribuição, isso tem a nossa cara, entendeu? Essa tradição é justamente nesse fato aí, da gente jogar luz para essa riqueza que nós temos aqui, mas tem que saber ver a riqueza. Se você não reconhece uma pedra preciosa, você vai pegar e não vai, vai deixá-la ali, e aquela pedra vale muito. Então o choro é uma pedra preciosa da cultura brasileira, os músicos são esses artesões, essas outras pedras, né, em forma humana, né, e os nossos mestres do passado também, são, eles foram os construtores desse tesouro, e que esse gigante adormecido brasileiro precisa acordar quanto antes, né, para que a gente possa ter o reconhecimento geral de todo esse patrimônio. Legal. Jorge, para a gente encerrar aqui, eu queria te perguntar, aonde que a gente te encontra pela internet? Quais são os canais que as pessoas que gostaram do bate-papo, que já gostam dos teus discos, ou que não conheciam o teu trabalho, e vão poder conhecer a partir de hoje? Aonde que elas te encontram? Dá para trocar uma ideia contigo? Tem Facebook, tem o site, tem o blog? Fala para a gente aí. Maravilha, ótima pergunta. Olha, nós temos aqui a fanpage no Facebook, que é Jorge Cardoso Bandolim, tem um íconezinho lá, o Bandolimzinho lá, branco. Tem o meu blog, Jorge Cardoso também, Bandolim também. Tem o outro Jorge Cardoso, que é um sósia, né, mas aí eu... Que é o violonista argentino, Jorge Cardoso. Exatamente. Que eu inclusive conheci pessoalmente, grande compositor, violonista. Maravilha. E de maneira que tem, os meus discos, eles estão na livraria Folha Seca, lá do Rodrigo, lá no 20 de janeiro, no Centro Histórico do Rio. O Rodrigo é uma pessoa maravilhosa, já é o nosso parceiro de muito tempo. Então, assim, tem meu livro, que é a minha dissertação de mestrado, pela Novas Edições Acadêmicas, que tem na internet. Tem o site das Novas Edições Acadêmicas, que é a Tradição e Inovação na Prática do Bandolim Brasileiro. Que foi essa pesquisa sobre o Bandolim, sobre o lado histórico, sobre a tradição, o papel de Jacob do Bandolim, como se construiu os nomes, garoto, enfim, de lupéce. Importante. Conta muito dessa trajetória do Bandolim Brasileiro aqui. E, em breve, o doutorado vai terminar, e eu vou também publicar esse livro aí. Entrevistei mais de 50 bandolimistas, e o Rafael está aí também, faz parte desse corpo de fontes, de entrevistados. Muito honra de participar dessa compilação de informações, de fazer parte do trabalho, do doutorado. E, como a gente vinha dizendo, é importante ter esses trabalhos para a gente poder ler, refletir, e abrir os horizontes. Conhecer, e com base no conhecimento, abrir os horizontes também. Exato. E escrever é importante para a gente que toca, porque isso você fica... Você vê, eu pego um método de Bandolim, escrito em 1890, pelo Carlo Munier, que é o pai do Bandolim italiano, da escola italiana de Bandolim, que foi um professor, um compositor maravilhoso. Você vê, ele escreve um método que até hoje serve... Ele está imortalizado, ele morreu com 51 anos de idade. Mesma idade de Jacó. Mesma idade de Jacó. E você vê, um detalhe que a gente não mencionou, que eu queria aproveitar para mencionar, é você vê, Jacó morreu em 69, em agosto, 13 de agosto. E eu nasci em 69 no Rio também, em novembro. Então, assim, nós não tínhamos nenhuma imagem, vídeo até então, de Jacó tocando. E essas minhas pesquisas, insistentes, eu fui premiado nesse ano na descoberta de um vídeo de Jacó do Bandolim tocando. Então... A gente falou, a gente falou bastante dessa descoberta já com o Sérgio, né, e o Del, lá na estreia do Anaban, mas o fato é que a descoberta foi tua, né? Como se deu isso, essa descoberta? Olha, Rafael, eu escrevi um texto e mandei para as principais instituições que trabalham com cinema, com arquivos visuais, audiovisuais e tal, museu da TV, TV Record, TV Globo, os acervos da TV Tupi, programas, enfim, o que eu pude mandar e um deles foi na Cinemateca Brasileira, eu mandei também. E recebi uma resposta dizendo, olha, encontramos aqui um vestígio que talvez tenha interesse para a sua pesquisa. E Jacó aparece com o Bandolim tocando. Eu fiquei perturbado, fiquei me tremendo, fiquei passando mal. Então, eu não sabia porque aquilo é um tesouro, a gente tem que, não é só, muitas pessoas até criticam, porque eles querem ver logo o vídeo, mas entenda, você, esse vídeo, já que é um tesouro, ele tem que ter o papel de tesouro bem reconhecido perante todos. Para não se perder, né? Para não se perder. Você não pode pegar um tesouro e ofertar, né? Assim, você tem que conservar aquilo para que aquilo tenha o devido reconhecimento. Então, foi o que eu, a minha preocupação. Então, inicialmente, eu mantive contato com o Sérgio Prata, do Instituto Jacó do Bandolim, que é calaquinista, pesquisador, que também é um dos entrevistados, né? Do Enabam. E ele ficou impressionado, também ficou empolgado, assim, e o Sérgio dividiu forças comigo nessa busca. Ele chegou a viajar a São Paulo para manter contatos, porque ele, como representante do Instituto Jacó do Bandolim, ele tinha esse dever, também, assim, dele, pessoalmente, de encontrar esse vídeo e dar a devida visibilidade. Então, eu estive no Rio, para essa, agora, a minha mais recente estada no Rio, foi para a gente fazer a matéria e saiu essa matéria na Band News. Agradecer aqui o Ricardo Guechá, o jornalista maravilhoso que abriu essa grande, essa grande TV para que a gente, nacionalmente, divulgar o vídeo de Jacó do Bandolim e tem lá a imagem do Jacó. Em breve, nós estaremos subindo esse vídeo na íntegra para que todos possam ter acesso. É um vídeo onde ele toca o Bandolim, ele é premiado em 1954. E eu, Rafael, eu sempre fui teimoso nas minhas, nos meus estudos, porque as respostas que eu recebi de pesquisadores e de TV eram sempre dizendo não, não existe vídeo de Jacó. Não, os vídeos dessa época foram todos incendiados. Não, esqueça, essas desculpas para mim não me convenciam, como ainda não convence, porque eu ainda sou convencido de que nós temos muito, não só de Jacó, mas de vários outros artistas. Nesse vídeo de Jacó, ele é inédito, ele é histórico, porque nós temos o Regional de Canhoto acompanhando Jacó em 1954. Nós temos Aracide Almeida cantando, sendo premiada. Temos Blackout, temos Elenina Silveira, nós temos Enesita Barroso homenageando Carmen Miranda. Carmen morreria um ano depois, em 1955. Então você vê Altamiro, bem jovem, tocando flauta, Orlando Silveira no acordeão, Dino, Meira e Canhoto, aquela, esse trio maravilhoso, regional do Canhoto, antigo regional de Benedito Lacerda, acompanhando Jacó bem jovem, tocando, agradecendo pelo prêmio que estava recebendo, um momento muito feliz. E esse vídeo, a gente ficou impressionado, porque o Instituto Jacó do Bandolim tinha a estatueta do Guarani, era a entrega do prêmio Guarani. Que era esse que tem no vídeo. Que tem no vídeo. Então, assim, eu quando cheguei na casa do Sérgio, eu observei que depois que a Helena de Tancur, filha de Jacó, faleceu em 2011, o Instituto perdeu um pouco, ficou um pouco assim, sem a maternidade, digamos assim, ficou um pouco órfão. E Sérgio, Del também, todo mundo tem muitos trabalhos, outros trabalhos e tal, então o Instituto, eu acredito que estava um pouco assim, precisando dessa injeção de ânimo. Com esse vídeo, cresceu o ânimo de novo para voltar mais forte, né? Exatamente. Então agora, Jacó vai fazer 100 anos agora em 2018, centenário de Jacó e esse vídeo aparece assim, para dar essa... É um vídeo muito curto. É um vídeo muito curto. Mas eu penso assim, entre você não ter nada e ter um vídeo curto de Jacó tocando bandolim, eu prefiro ter. Eu acho que o... mesmo que a gente não consiga, talvez, aprender nada, ver nada significativo sobre a técnica ou sobre qualquer coisa, a gente já aprendeu tanto sem ver que eu acho que agora qualquer informação seria até insignificante nesse sentido. A gente já aprendeu o mais importante que é a sonoridade, que é o sentimento que ele mesmo sem ter a imagem sempre conseguiu transmitir e acho que disso vem a grandiosidade e a genialidade dele que mesmo depois de morto, mesmo depois de tantos anos sem a gente ter visto ele tocar, a gente conseguir se inspirar e reproduzir do nosso jeito o legado sonoro que ele deixou, toda a questão musical. Exatamente. Eu acho que esse vídeo vem para coroar um empenho que eu acho que todo músico brasileiro bandolinizo, chorão, queria ter o gostinho de pelo menos esse gostinho mesmo de cerejinha do bolo, de poder ver o movimento, de poder se inspirar ainda mais com o Jacob. E eu acho que esse vídeo ele é legal nesse aspecto histórico, cultural, hoje a gente pode dizer que tem uma imagem do Jacob tocando bandolim e isso já é para mim uma coisa grande, uma coisa importante porque a gente tem finalmente um registro. É curto, mas tem, é muito melhor como tu disse do que não ter nada. E tem um aspecto curioso porque no Rio de Janeiro você vê que Hermínio Belo de Carvalho implementou uma campanha em busca de um vídeo de Jacob do Bandolim na década de 70. Então, depois o Instituto de Jacob do Bandolim com Helena Bitancur, Sérgio Prata, eles implementaram até uma recompensa para quem encontrasse o vídeo de Jacob. Infelizmente, Helena faleceu em 2011 e não viu o pai em vídeo mais, não teve condição, a não ser aquele vídeo em que ele dá uma entrevista e o vídeo não tem áudio. Então, esse vídeo que a gente encontrou é um vídeo com uma sonorização externa, não era um vídeo naquela época não era fácil ter, não existia o vídeo tendo som e a imagem sincronizados como hoje. Então, você, mas conseguimos esse vídeo, encontramos e é um alerta para dizer que continuem a pesquisa, pesquisem, resgatem esse patrimônio. Deve ter mais num cantinho ou outro escondido. ele participou, eu elenquei na minha carta, eu e com a ajuda do Sérgio, mais de 12 aparições de Jacó tocando bandolim. Sim, até a Hebe Camargo entrevistou o Jacó do bandolim, Flávio Cavalcante, Hebe Camargo entrevistou. Os caras que eu vi na televisão, eu tenho 35 anos, eu vi esses caras, Flávio Cavalcante quando eu era muito jovem, a Hebe Camargo, até, né? E o curioso é que o próprio Jacó gravou a entrevista da televisão no arquivo dele, ele sendo entrevistado pela Hebe, né? E o curioso, ele fala pra mulher dele que ele tava infartando na ocasião que a Hebe tava entrevistando ele, ele tava sentindo uma dor e ele dizia, meu Deus do céu, que vício do demônio, eu não parava de fumar, ele tava fumando e tendo infarto, né? E a pessoa fazendo massagem e tal. Então você vê que é um negócio muito doido, né? Um cara vive, morre em 1969, o homem foi à lua, quer dizer, nós temos vídeos de, eu vi um vídeo de 1906 de Nietzsche, né? Morrendo, o sujeito filmou, né? E por que nós não temos um vídeo de Jacó do Bandolim? Sabe? Você tem um vídeo de Charlie Chaplin, nós temos vídeo de Erwin Menuhin tocando violino, criança, você tem jazz, como você citou no início, vídeos de, enfim. Muita gente, é. Né? Então assim, acho que... Quem sabe aí essa associação aí futura que pode existir, ela não tem um poder maior de ir atrás disso. Pode ser um dos objetivos dela, inclusive, né? Isso deixa a coisa assim, mais impressionante, admirável, de você ver que Jacó, mesmo sem vídeo, como você falou, o legado que ele deixou, assim, você vê ele tocando, todo mundo toca bandolim, tem esse desenho aqui, desse bandolim aqui, mini guitarra portuguesa, por causa de quem? Por causa dele. Por causa dele. Exatamente. É isso aí. Legal. Vou fazer uma pausa aqui. Pode. Eu vou colocar isso para trás, que é importante, tu lembrou bem. Sim. Eu vou colocar as considerações finais agora. Ok. Então eu vou... Tu já citasse ali aonde que a gente te encontra na internet, depois eu vou botar os links aqui embaixo que eu vou te pedir. E aí agora então vamos... Vou só inverter isso, tá? Para a gente dar a ordem certa. Vamos finalizar então. Bom, Jorge, queria te agradecer imensamente por ter participado, por ter compartilhado com a gente a tua história musical, com o bandolim, a tua trajetória, os teus sentimentos aí com a música, com o instrumento e todo o esforço, a paixão por estar fazendo música, por estar tocando bandolim, por estar pesquisando, por estar sempre querendo levar, mesmo conciliando duas profissões extremamente incompatíveis até, que é a carreira 3, no caso, porque tu tem a tua profissão como arquiteto, agora nesse momento e há alguns anos a carreira acadêmica aí já e também a profissão de músico, de artista, de compositor e tal. Te dar os parabéns pelo esforço gigante, ainda por ser pai de família, a gente sabe que não é não é mole. É, você sabe disso. Te agradecer. Sei muito bem. Te agradecer, então, imensamente por essa entrevista, de coração mesmo, e queria te perguntar, para a gente finalizar, qual é a importância do Enabam, primeiro encontro nacional de bandolinistas para ti? Rafael, o Enabam é a realização de um sonho, né, de encontrar tantos, tantos, tantos bandolinistas, tantos personagens importantes do bandolim brasileiro e que está se materializando com a tua iniciativa e que eu fico muito honrado. A primeira pessoa que me citou isso foi o Marco César, há mais de 20 anos atrás, na casa dele, ele disse, olha, eu tenho um sonho de fazer um encontro de bandolinistas, que isso possa acontecer, que a gente possa ver os colegas, esse intercâmbio de informações. E aqui, agora, por meio da tecnologia, da internet, da mídia, do áudio, a gente está mais próximo, você vê o Rio Grande do Sul e o Ceará, se bem que você está em Atibaia, mas estamos em conexões desde a lista de bandolinistas, criação do Fernando Duarte, e depois, lá nós tivemos a oportunidade de se conhecer pessoalmente, também com o Fernando e você, na oficina de música de Curitiba, em 2011, se não me engano. 2011, isso. Então, é um negócio muito sério, sabe, um negócio que me emociona e que me deixa muito feliz, eu acho que deve continuar, merece todo sucesso, contem comigo e desses encontros vão surgir muitas coisas positivas, eu dou os parabéns pela iniciativa e contem comigo sempre o que precisar. Legal, então mais uma vez obrigado, esse foi o grande Jorge Cardoso e a gente volta na sequência com mais encontros desse primeiro Enabã. Obrigado Jorge, um abraço. Um abraço Rafael, um abração a você, todos os nossos queridos amigos bandolinistas e enfim, participantes desse encontro maravilhoso. Abração, tchau, tchau.